É isso, Davi Tirou a tomada, foi Hein, seu Davi? Pode não Não, 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 não Não, não, não sim Não Pode não Não Não, 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 não Foi É pra onde? Olha o sim Oi, amiguinho Tudo bom Oi, amiguinho Oi, amiguinho Tudo bom Cadê a ursinha do Nini? Ele vai puxar a tomada de novo Vai pra onde? Você vai pra onde? É pra onde? É pra onde? É pra onde? que ela ou será quem me atingiu. Não é isso? Prefiro eu mesmo fazer as perguntas. Travou aí, foi? A mãe ajuda, vem. Ai, Jesus amado. Merece? O senhor está me dizendo que... Rapaz! ... que a violência só acontece com uma mulher que mereceu. Estou dizendo que faça o que fizer, ou seja, que em corpo, nenhuma mulher merece isso. Sem mais perguntas, Miriti, sim. O senhor não é isso, é dispensado. Obrigado. Rapaz! A excelência é a excelência. É o que quer. Está me desligando e desligando. Antes de encerrar suas alegações, o Estado pede adiamento até amanhã, excelência. Sobre que pretexto? Para considerar uma testemunha de contradita. Qual a cliente? De que testemunha ele está falando? Não faço a menor ideia. E estaremos em recesso até amanhã, às 10 horas. E aí, vamos lá. Vai para onde agora? Direto, né? Vai direitinho, né? Tem muita... Posso ir? Vai direitinho na tomada, né? Posso ir? De novo, né? De novo, né? De novo, né? Hein? De novo, né? Hein, Davi? Agora vai querer botar de novo, né, Davi? Que perigo, hein? Que perigo, hein? Que perigo, hein? Não, 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 não. Não, não, não Pode não Não Está procurando agora o que mexer Vamos lá, virar a cadeira em cima da cabeça dele Cadê Carla? Carla 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 Me dá 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 Não Não, 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 não Diga não Eita 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 Estou procurando o que mexer Eita 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 Beijinho Dá beijo Eita 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 Cadê Carla? 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 Cadê Carla? Não, não é? Não pode ser? Pô mãe, então para amanhã. Matou. Carla! Ah, meteu o pé aí menina, tira o pé. É? De novo Davi na turmada Davi. Não, 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 não Acabou-se os 10 minutos com o Davi E ele não parou, tá, gente? 10 minutos E ele não para Tchau, dá chave para a câmera Tchau Tchau